Salve, salve família! Beleza? Aqui é o Droid traindo pra vocês mais um vídeo no canal, rapaziada. Vamos que vamos aí, assista o vídeo que tá muito legal. Já dá pra ver, né mano? Só olha aí, ó. Vamos assistir uma compilação aqui do memes, né mano? Virou memes, o bagulho virou febre, meu parceiro. O bagulho tá louco. Qualquer coisinha agora é... Tá ligado, né meu parceiro? Vamos lá, rapaziada. Antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar este vídeo. Seja mesmo pra fortalecer o canal, vou deixar o link na descrição do vídeo original. E bora, mano, curtir aqui, fazer essa reação, esse reacting, reacting aqui desse vídeo, mano. Vamos começar então e prepara pra rir, mano. O bagulho é louco. Bora. Dá o play, mano. O play não funcionou. Aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Aí. Baixar um pouco. É. Mais ou menos tapinha, né? Mas... Bora. Toma. Ó, volta a outra. Vamos ver. Ó, elefante. Meu parceiro, corre. Meu parceiro, corre. Toma. Capotou? Capotou ali? Eu não vi, mano. Não, né? No... Ai, ai. Nossa. Mano, onde ficar lá foi parar, velho? Vamos ver. De boa, de boa. Ai. Abriu o coco. Mano, como assim, velho? O cara bateu a cabeça na quina do bagulho? Ó, o elástico soltar. Nossa. Sabia, mano. Sabia. Tava na cara. Vamos ver isso agora. Nossa. Mano, que perigo, velho. Vai. Ó a cagada, ó. Ó a cagada. Moscou, pai. Moscou. O que o cara tá fazendo, mano? Olha a arte. Onde que vai isso, mano? Onde que vai isso, mano? Ah, tá brincando que você vai segurar uma bola de boliche. Ai, voou. Pra segurar agora, hein? Ah, não. Nossa. O cara queria cabecear a bola, mano. A bola de boliche. Ó. Olha lá, os carinha que usa. Coloca aqueles bagulho no braço, tá ligado? Pra ficar fortinho. Não tem força, meu parceiro. Isso aí é falso. Hum, agora morreu, hein? Nossa. Pé do ouvido, mano. Pegou bem no pé do ouvido mesmo. Você não viu? Pé. Eita. Ó, os caras gostou. A risadinha gostou. Ó a cagada, ó. Nossa, aí você viu um soldado fazendo, mano. Um animal mesmo, hein? O que é isso? Eita, brisou. Aconteceu, mano. Ah, mano. Olha a judiação. Olha. É liso. É treinado, parceiro. Ó. Vamos ver. Ih, moeu. Agora moeu. Aí moeu, meu parceiro. Aí moeu, meu parceiro. Vamos ver agora. Eita. O quê? O quê? O quê? Isso é louco, parceiro. Vamos ver agora. Que moão. O quê que é isso? Eita. Eita. Isso é louco, tio. Nossa, esse vídeo eu vi, mano. Olha isso, cara. Corre, pai. Corre. O quê que tá louco aí, tiozão? Olha lá, mano. Sem chance, bicho. Dali corre pra desgrama. Põe aí, rapaz. Bom, tá aí, né? O vídeo acabou. Bom, o quê que vocês acharam, família? Achou da hora? Curtiu, não curtiu? Comentem aí qual que vocês acharam mais da hora aqui que passou, mano. Foi muito legal, muito interessante aqui. E se vocês querem que a gente assista mais aí, mano, é só deixar nos comentários, droide, veja mais aí, enfim, que a gente vai curtir mais aqui, porque realmente é bem legal, mano. Babé, é da hora. Inclusive, mano, vocês querem saber? Deixa eu ver aqui o tempo. Vou colocar mais um, mano. Tem mais um aqui embaixo, ó. Vou pôr o dois aqui. Vai, vamos assistir, mano. Vamos assistir. Ó, tá aqui, ó. Vamos ver. Eita! Na câmera! Vou no câmera, o bagulho, tio. A bike. Ó, a merda, ó. Ó, vai dar merda isso aí. Nossa! Micarabuno. Ó, o gordinho, ó. Ó, ó. Ó. Eita! Finalizou, meu parceiro. Caralho de barriga ainda. De novo esse aí, mano? Ou é outro? É outro, mano. Mas esses bichinhos, é. O bicho é bravo, rapaz. Ataca mesmo, saindo dó. Ó a arte, ó. Jovem fazendo... Jovem fazendo... Beleza, né? Nossa, bagulho de tapela. O tamanho do maluco, tio. Cê é louco. O tamanho da mão. Eita, bichiga. Ué, não entendi isso aí, mano. Não entendi. Nossa, olha que loucura, mano. Olha isso, mano. Ó, ó. Ó as merda, ó. Ó, ó. Nossa. Já era, meu parceiro. Bateu as costas, mano. Não, fortão. Bombado. Bora! Toma! Não entendi, cara. Achou que ia dar bom, vacilão. Ó a cagada, mano. Eita! Mano, explodiu o bagulho, tio. Vamos ver. Ah. Porra, mano! Ó a cagada, ó. Eita, pega! O portão deu no meio dos... Ah, mano. Tô aqui, puxou a cabedurinha. Tome! Tome! Desmaiou o peão, meu parceiro. Você viu? Nossa, esse bagulho de tapa é osso, hein? Apagou. E esse negócio de tapa é osso? Vamos ver agora. Ah, isso aí é GTA? O cara fez no GTA o bagulho, mano. Mas o que os caras não fazem no GTA também, né? Faz tudo no GTA. Vamos ver a arte. Nossa. Acabou aqui, né, família? Então tá, né? Bom, é isso aí, então, família. Espero que vocês tenham gostado. Mano, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Deixe seu like ao partir deste vídeo. Comentem aí, que é muito importante. Seja mesmo pra fortalecer o canal. Até o próximo vídeo. Valeu, droide. Aqui é nóis. Nos abençoe você e sua família. Fui. Tchau. 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 Tchau.